É desse Espiritismo, nos Espíritas, que Bezerra de Menezes, quiçá, comenta, quando diz, não apenas crido ou vivido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, é necessário, por Allan Kardec, vivido, sofrido, chorado, realizado em nossas próprias vidas. Essa é a realização do Espiritismo em nós, na simbologia do Codificador, nos exercitando numa amorosidade crescente. Por isso, a Gênesis propõe, no seu último capítulo, a proposta do Espiritismo revolucionária na transformação social. Não diz que o Espiritismo é o salvador da terra, não, ele diz que o Espiritismo, é o poderoso auxiliar nas transformações sociais, que se fazem por si mesmas. E diz, e pelo que o Espiritismo é o poderoso auxiliar? Pelo poder, moral que ele dispõe. Pela amplitude de vistas, pela generalidade das questões que ele aborda, e pelo seu processo progressivo. São esses quatro ingredientes que faz da doutrina espírita, aliada do progresso. Amplitude de vistas é a profundidade. Generalidade das questões que abrange, porque ela fala do Espírito, que se espraia por todas as disciplinas e conhecimentos e conteúdos vivenciais. O poder progressista, porque se a ciência provar que o Espiritismo está errado, o Espiritismo não é dogmático, ele fica com a ciência, inclui, rever-se. O Espiritismo não é uma doutrina fundamentalista, é capaz de rever-se. Nada obstante, Allan Kardec, no seu processo de construção do Espiritismo, não tenha sido chamado a rever nenhum dos princípios que compõem o Espiritismo, mais de 150 anos depois da obra ser publicada, uma ciência e viver mais de 150 anos, uma filosofia e uma doutrina que traz o aspecto moral ético, mais de 150 anos sem precisar mudar algum dos seus pontos, tem alguma coisa aí que é diferente. E diz o codificador, o seu poder moralizador, mas não é a moral, aonde a gente fica perseguindo os outros, ditando regras, estanques, é viver a amorosidade, viver as leis de amor.